Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer as mais de 4 mil inscrições que foram feitas no meu canal até agora. Agradecer a todos vocês que se inscreveram, agradecer as pessoas que comentam nos vídeos, agradecer as pessoas que deixam seu like aí e que de certa forma, de uma forma muito importante, contribuem para o crescimento do trabalho e o crescimento do canal, né? Bom, pessoal, o assunto de hoje é um assunto que eu direciono especialmente para a pessoa que toca trompete há muito tempo ou há pouco tempo, que nunca estudou com ninguém, que não é profissional, tá? Ou seja, esse vídeo não é direcionado para o estudante, o cara que está estudando lá há 4, 5 anos trompete, estudando com o professor, na escola, no conservatório, numa faculdade, ou o músico profissional, né? Aquele que já está em atividade constante. Esse vídeo não é direcionado para ele, é direcionado para você que toca o trompete há algum tempo, há algum tempo e você que está começando agora também, mas que não tem informação. O vídeo fala sobre trompetes, marcas de trompetes, tá? E por que que eu decidi gravar esse vídeo? Talvez, se vocês comentarem aí, se vocês quiserem que eu estenda mais o assunto, fazendo perguntas um pouco mais específicas, vocês podem deixar aí na parte de comentários e eu vou tentar, na medida do possível, até montar um outro vídeo. Mas, basicamente, o vídeo vai se tratar de perguntas que eu tenho recebido sobre marcas de trompete, tá? Bom, a pergunta mais frequente que eu recebo é a seguinte. Professor, eu vou começar a estudar trompete e eu gostaria que o senhor me indicasse uma marca de trompete, tá? Outro detalhe, nesse vídeo eu só vou falar sobre trompete, tá? Então, marcas de trompete. Hoje em dia, nós temos diversas marcas de trompete, tá? Diversas marcas de trompete. Marcas de trompete, que são, que tem um nível de excelência muito grande, muito alto, e marcas de trompete com valores bem menores que essas outras marcas tops praticam, que são valores populares, valores pra pessoa que vai começar a estudar instrumento, a pessoa que não tem muita, não tem condições de comprar um instrumento profissional, um instrumento de uma marca famosa, tá? Você que vai começar a estudar trompete, em minha opinião, em minha opinião, você não deveria se preocupar em demasia com a marca do instrumento, tá? A não ser que você tenha condições financeiras e poder comprar um bom instrumento, ok? Então, esse seria o primeiro ponto. Isso não é tão importante. A marca do seu instrumento não é tão importante. Eu tenho alunos que, eu digo pra vocês, eu dou aula aí há seis, sete meses, tem um aluno que eu dou aula há um ano e meio e até agora eu não sei bem qual é a marca do trompete dele, mas eu sei que ele está evoluindo, que ele está tocando cada vez melhor. É isso que eu sei, tá? Muito bem. Outra questão que acontece com mais frequência ainda é aquela questão da pessoa me perguntar assim, né? Fazer a seguinte pergunta. Leopoldo, eu tenho um trompete X e estou querendo trocar ou comprar por um trompete Y. Por que? eu acredito que eu vou tocar melhor. Que esse trompete Y vai me ajudar a tocar melhor. Então, pessoal, uma resposta bem direta, especialmente para você, tá? Que fez essa pergunta para mim. Vocês, não é uma pessoa só, são um trompete Y. É, infelizmente, meu amigo, a dificuldade que você tem para tocar num trompete X vai ser a mesma dificuldade, você vai ter a mesma dificuldade no trompete Y. Pode ser que a primeira vista, né? A primeira vez que você pega o instrumento, toca lá as suas notas, você acha, por ser um instrumento diferente, por ser um instrumento novo, pode ser que você ache, nossa, que legal, o instrumento é melhor. Mas, muitos de vocês podem até deixar os comentários aí, com o tempo você passa a perceber que você toca do mesmo jeito, tá? Bom, como eu disse, pode acontecer de eu fazer outros vídeos, né? Gravar outros vídeos a respeito desse mesmo tema. Mas o que eu quero dizer para todos vocês, para todas essas perguntas, que no primeiro momento, tá? O mais importante não é um investimento em cima de um instrumento, tá? De um instrumento caro, não. O melhor investimento que vocês podem fazer é vocês investirem em vocês, para vocês serem o instrumento, ou seja, pessoal, estudarem, procurar professores, procurar escolas e aprender a tocar o instrumento, tá? Conhecer os fundamentos, saber como os instrumentos funcionam, saber como o instrumento funciona, saber como o seu corpo, que é o seu principal instrumento, como o seu corpo funciona, tá bom? Eu vejo muitas pessoas gastando muito dinheiro comprando instrumentos, trocando instrumentos, e quando eu vejo essas pessoas tocarem, elas estão tocando exatamente da mesma forma, tá? Às vezes vocês se iludem, vocês se enganam, vocês se enganam. Ah, eu vou comprar um trompete e vou acabar tocando melhor. Não, pessoal, infelizmente não, tá bom? Já, como eu disse no começo do vídeo, o profissional, a pessoa que está estudando há mais tempo, ela já tem um conhecimento, um conhecimento para saber escolher o instrumento que ela precisa ter para determinada função que ela faz, tá? Determinado tipo de música que ela toca. Então ela escolhe o trompete para aquilo, tá bom? Mas você, você que toca há muito tempo, que nunca estudou, você que vai começar agora, ou que começou há pouco tempo, você não deve, na minha opinião, tá? Você não deve se preocupar com o instrumento. Se preocupe em você ser o instrumento. Tá bom, pessoal? Olha, eu tentei ser assim, o mais resumido, tentei ser o mais simples possível. Eu deixo aberto aqui os comentários, vocês podem fazer seus comentários. Se eu chegar numa conclusão aqui que eu devo fazer outro vídeo, vou fazer com o maior prazer para vocês. Mas o meu principal objetivo é que vocês busquem a sinceridade, sejam sinceros com vocês mesmos, tá bom? Não é um instrumento caro que vai solucionar os seus problemas, tá bom, pessoal, tá? Bom, então é isso. Não se esqueçam. Não se esqueçam de quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa seu comentário aí, tá? É obviamente que eu sei que eu não vou agradar todo mundo, né? Dificilmente a gente agrada todo mundo. Mas deixa seu comentário, deixa seu like, indica o canal e os vídeos aí para os seus colegas, tá bom? Então é isso. Boa sorte e bons estudos para todos vocês. Boa sorte e bons estudos para todos vocês.